No vídeo de hoje, eu gostaria de falar sobre julgamento, debater o tema, e aí eu vou ser direto no ponto. Vem com o Tio Fé. Ah, antes de mais nada, se inscreve no canal, dá um like, compartilha, comenta, ajuda o canal do Tio Fé a crescer. Vem! Não julgar para não ser julgado. Com a mesma medida que medires, vos será medido. Está na Bíblia. E aí eu entendo por quê. O julgamento é quando você tem uma ideia pré-concedida sobre o outro, ou sobre algo. Quando você olha um livro, por exemplo, e aí você fala, não gostei do livro. E aí a pessoa pergunta, por quê? Não, a capa não me agrada. Mas você lê o conteúdo? Não, apenas não gostei do livro. Isso é um julgamento. É quando você olha para aquele objeto e diz, não gostei, por que eu não gostei? Você nem leu o conteúdo. De repente, o livro poderia mudar a tua vida. Aquele livro poderia acrescentar algo a você. E você perdeu uma grande oportunidade de crescer, porque se ateve a essas coisas pequenas, de não gostar. Ou pela cor, ou pelo formato do livro, ou pela capa. Assim são as pessoas. Assim são as pessoas. Quando você julga as pessoas, eu não gosto de fulano, eu não vou com a cara desse crano, porque eu não vou com a cara. Eu não gostei. Eu não gosto da pessoa porque ele usa azul. E eu detesto azul. Então, você está perdendo grandes oportunidades na vida. Uma das grandes oportunidades é de crescer com a outra pessoa. De conhecer a outra pessoa. De se aproximar da outra pessoa. E de se tornar, quem sabe, alguém melhor. Ou até ajudar a outra pessoa. Estamos chegando no Natal, final de ano. Onde o espírito de Natal deve pairar pelo ar. Onde as pessoas realmente devem ficar mais comovidas. Onde as pessoas devem ficar mais próximas. Onde as pessoas devem estar mais unidas. Onde todos sentam a mesa para cear na noite de Natal. Onde existem as confraternizações. Onde as pessoas trocam presentes. E ficam mais amáveis. Porém, de nada adianta tudo isso. Se você não teve uma transformação durante o ano. Ou durante a vida. Não adianta nada disso. Se você não começa a crescer. Se você continua julgando os livros pela capa. Se você continua julgando as pessoas. A partir do momento que você vira para alguém e fala. Eu acho que você é isso. Eu acho que você é aquilo. Você está determinando o que a pessoa é. Só um detalhe. Você não pode dizer o que a pessoa é. Porque você não a conhece. Você só vai poder dizer quem é a pessoa. A partir do momento que você convive com ela. E infelizmente nós só convivemos com nós mesmos. Nós passamos a vida inteira para poder chegar e dizer. Eu sei quem eu sou. Tem pessoas que ainda não se conhecem. E aí querem conhecer o outro. E aí dá choque. Vamos aprender algo valioso nessa vida. Cada um deve cuidar da sua vida. Cada um deve cuidar da sua existência. Cada um tem que saber quem é você. Você tem que saber quem é você. Vamos parar de julgar livros pela capa. Vamos parar de julgar pessoas pela aparência. Vamos parar de achar as coisas. Vamos começar a viver de uma forma mais concreta. Sem muito achismo. Está entendendo? Vamos aprender a nos tornar pessoas mais evoluídas. Pessoas melhores. Pessoas que tem mais a oferecer. Vamos usar a internet de uma forma mais construtiva. E não apenas para estar caçando namoro ou sexo. Vamos aprender a nos valorizar cada vez mais. Eu jamais vou admitir que as pessoas cheguem para mim dizendo quem eu sou. Porque o que me define não é o que as pessoas pensam a meu respeito. O que me define é o meu caráter. Beijo do tio Pé.